Fala pessoal, e aí? Tudo beleza? Estamos chegando por aqui e no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 caminhões que são simplesmente caros demais e podem muito bem se tornar um mau investimento. Mas antes gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Fechou? Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. O objetivo que todo mundo tem ao comprar um caminhão é basicamente um, fazer dinheiro. É claro que existem pessoas que compram para colecionar, seja por algum motivo nostálgico ou porque querem ter algum modelo muito especial. Mas na maioria dos casos eles são comprados para trabalhar e claro, gerar lucro. Pensando nisso, no vídeo de hoje vamos trazer alguns modelos que são simplesmente caros demais e que seu valor muito alto pode dificultar no processo de retorno ao dono. Mas antes de irmos para a nossa lista, gostaria apenas de fazer 3 considerações. A primeira é que, claro, não fazemos conta com o dinheiro de ninguém. E se você tem a condição de comprar algum desses modelos e os compra, não existe nada de errado. Pelo contrário, meus parabéns para você. E segundo, hoje não vamos estar questionando a qualidade de nenhum caminhão. Pelo contrário, todos os modelos citados no vídeo de hoje são excelentes. Estamos dizendo apenas que a logística de ter um caminhão muito caro, se você pensa em lucrar com ele, pode acabar não compensando. E por último, para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico, vamos diversificar um pouco. E trazer alguns caminhões brasileiros, outros que só estão disponíveis em outros países. Apenas para termos mais exemplos. Agora sim, acompanhe 5 caminhões que são caros demais. Número 5 Navistar Lone Star E vamos abrir nossa lista com um modelo que é praticamente a definição de um bicudo americano. Com capô triangular e muito extenso, que acaba se destacando muito pelo conforto de sua cabine. Que conta com itens como sofá cama, almofadas traseiras de couro, piso luxuoso de madeira no dormitório interno, uma mesa de trabalho. E isso sem falar que sua cabine tem mais de 2,5 metros de altura. O caminhão é disponibilizado apenas na configuração 6x4 e vem equipado com motor Cummins X15, que tem potências que vão de 405 até 613 cavalos, com um torque de 194 kgfm em sua versão menos potente e 283 kgfm em sua versão mais potente. O que configura esse modelo, claro, como um excelente caminhão. O problema todo, claro, é o seu preço, que é estimado em 120 mil dólares, o que na conversão atual é pouco mais de 600 mil reais. Claro que descontando impostos e tudo mais, que se a gente fosse levar em consideração o valor real desse caminhão por aqui, passaria facilmente de 1 milhão de reais. Mas ele não é produzido em nossas estradas, mas até para a realidade dos Estados Unidos e Canadá, onde ele é mais comum, com 120 mil dólares você consegue comprar caminhões tão bons quanto por um valor mais barato. Número 4 Scania 770 Em quarto lugar de nossa lista, vamos falar sobre o caminhão mais potente em atividade aqui no Brasil, o 770, que foi equipado com motor V8 de 16,4 litros, Com a capacidade de girar 770 cavalos a 1.800 rpm, com torque de 377 kgfm, que roda entre 1.450 rpm, e a verdade é que temos apenas elogios a serem feitos para esse caminhão. Toda a sua parte mecânica é top de linha, sua cabine é extremamente confortável, no entanto, o seu valor é atualmente estimado em cerca de 1 milhão e 300 reais. O que, se nós pensarmos de maneira prática, existem muitos outros caminhões do mesmo segmento, com valores bem mais acessíveis. A compra desse caminhão, ao menos nesse momento, é mais destinado para aqueles que gostam de colecionar caminhões, Tanto que o primeiro modelo vendido aqui no Brasil foi para o dono da Zaqueu Transportes, Por 1 milhão e 600 mil reais, que já informou não ter nenhuma intenção de colocar o veículo para trabalho, mas sim o ter como coleção. Número 3 O Volvo FMX 540 Em terceiro lugar de nossa lista, vamos falar sobre o caminhão mais potente da linha mais bruta da Volvo aqui no Brasil. O FMX, que é destinado para serviços fora de estrada. O caminhão foi equipado com motor D13C, com a capacidade de gerar 540 cv e torque de 665 mkgf. Quanto a sua caixa de câmbio, o modelo vem com duas opções. Uma manual VT2814B, de 14 marchas e automatizada, iShift AT2612D, de 12 marchas. O caminhão apresenta uma suspensão reforçada e uma estrutura de chassi em U, que garantem maior resistência e durabilidade em operações off-road. Além disso, o FMX 540 possui um sistema de tração nas quatro rodas, que aumenta a aderência em terrenos difíceis. A cabine do FMX 540 é espaçosa e confortável, projetada para garantir o bem-estar do motorista em longas jornadas de trabalho. Possui uma série de recursos de segurança, como freios ABS e controle de estabilidade eletrônico, que garantem a estabilidade e o controle do caminhão em todas as condições de operação. Ou seja, é um baita de um caminhão. Seu valor, no entanto, não é nada menos do que muito salgado. Sua versão 8x4, segundo a tabela FIP de abril de 2023, é de R$ 1.555.660, ou seja, mais cara até que o Scania 770. E claro, embora o FMX 540 seja um baita caminhão, existem modelos fora de estrada bem mais em conta. Número 2 Renault Radiance E em segundo lugar da nossa lista, vamos novamente falar sobre um modelo que não está disponível aqui no Brasil, mas apenas na Europa e alguns países da América do Norte também. O Radiance é um caminhão pesado projetado para operações de longa distância. O caminhão apresenta um design moderno e aerodinâmico, que ajuda a reduzir o consumo de combustível e a emissão de poluentes também. É equipado com um motor diesel Euro 6 de 13 litros, que oferece uma potência máxima de 520 cavalos e um torque máximo de 2.550 Nm. Ele apresenta uma série de recursos tecnológicos, incluindo um sistema de controle de cruzeiro adaptativo, que ajuda a manter a velocidade e a distância do veículo à frente. Também possui um sistema de alerta de mudança de faixa e um sistema de frenagem de emergência. A cabine do caminhão é espaçosa e confortável, projetada para garantir o bem-estar do motorista em longas jornadas de trabalho. Possui uma série de recursos de segurança, como o airbags para o motorista e o passageiro, além de um sistema de monitoramento de pressão dos pneus. A real questão do caminhão mesmo, como você já pode imaginar, é o seu valor. Atualmente, esse modelo está saindo por volta de pouco mais de 100 mil dólares, que na conversão atual dá pouco mais de 500 mil reais. Mas isso, claro, na conversão direta. Se a gente levar em consideração o valor real para esse caminhão rodar por aqui, esse valor facilmente passaria de um milhão de reais. Número 1 Peterbilt 389 Em primeiro lugar da nossa lista, vamos falar sobre um clássico modelo americano. O modelo foi lançado em 2006 e é amplamente utilizado para operações de longa distância, bem como para transporte de cargas pesadas. O caminhão é equipado com uma ampla gama de opções de motores, incluindo motores a diesel, da Cummins e da Pacar, que variam em potência e toque. A transmissão pode ser manual ou automatizada, dependendo das preferências do motorista. O Peterbilt 389 apresenta uma série de recursos avançados, incluindo um sistema de infoentretenimento com tela sensível ao toque, um sistema de navegação por GPS, monitoramento de pressão dos pneus, sistema de alerta de mudança de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, entre outros recursos. A cabine do caminhão é espaçosa e confortável, projetada para oferecer um ambiente de trabalho agradável para o motorista. O modelo nos Estados Unidos hoje sai por cerca de 150 mil dólares e nele nem precisamos fazer a conversão direta. Isso porque aqui no Brasil já foram importados alguns modelos que saíram por mais de 2 milhões de reais. E eles ficaram no topo dessa lista, pois são 2 milhões de reais por um modelo mais antigo que os outros caminhões citados aqui hoje. E essa foi a nossa lista de hoje, pessoal. O que vocês acharam? Qual outro caminhão você acredita que também é caro demais? Fala pra gente aí nos comentários. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço para que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, beleza? E foi isso. Até o próximo vídeo.